E aí galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na área e não se esqueça de escrever, curtir, comentar nos seus vídeos e é nóis e aí bora pra mais uma notícia aqui no canal Diego Gabriel Gamers. E a Sony junto com a Playstation, pra quem não sabe a Sony é a Playstation, anuncia mais uma adquirição, mais uma compra de uma empresa chamada Raven. Que empresa é essa aí Raven? Que empresa é essa Diego Gamer? Pra quem não sabe, a Raven Studios é da produtora da Didi, pra quem não conhece ela é uma produtora, uma mulher, uma produtora bem famosa no mundo dos games, famosa mesmo. Mas você me pergunta, por que ela é bem famosa? Porque ela trabalhou na Ubisoft, trabalhou muito lá na Ubisoft e na Apple também, ela trabalhou. E ela é muito talentosa no que ela faz, nas coisas que ela faz, ela é top demais e a Sony se interessou de ter comprado essa empresa dela, de ter adquirido ela, essa empresa pra aumentar mais coisas da Playstation, né galera? Pra aumentar mais a Playstation. E essa empresa, galera, tava produzindo um jogo que pode ocupar quase um terabyte do seu SSD do Playstation 5. E já tava fazendo esse jogo antes de ser adquirido pela Playstation, e agora adquirido pela Playstation vai ser, tudo indica que vai ser um jogo pra Playstation, eu acho, né? Eu, pra exclusividade da Playstation, eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que pode ser, né? Exclusivo para a Playstation. E vocês me perguntam, se o valor que a Playstation tá pagando nessa brincadeira aí, não foi divulgado, não mostrou, em lugar nenhum, foi mostrado. E a única coisa que falou é que sim, já está fechado o negócio, que já pode se considerar um estúdio Playstation, e é mais um estúdio que a Playstation anuncia aí, que conseguiu pegar, que tá pegando, e vamos ver o que vai ser dessa adquirição da Hervelyn Studios com a Playstation. E essa é a notícia. Valeu, e tchau!